Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a secretária de educação, Maricel Soliveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso Bancada Piauí. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estamos aqui assim imensamente orgulhosos, orgulhosos da gente estar participando do programa e estar mostrando a educação do nosso município, que precisa ser mostrada, né? O que é bom precisa ser mostrado e precisa ser compartilhado, não é isso? Então foi a primeira vez que a gente participa, que é mostrada a educação do nosso município, a qual a gente tem bastante trabalho a ser mostrado. Por quê? Porque o nosso prefeito Baltazar, ele tem esse olhar especial para a educação do nosso município. Agora, secretária, nós vimos aí na reportagem da Ana Paula diversos pontos, né? Mas entre vários que chamaram a nossa atenção, sem dúvida, a estrutura das escolas, né? Porque isso faz uma diferença muito grande, né? Já é um ambiente agradável para a criança e dentro dessa estrutura, a gente vê ali as crianças crescendo e já sonhando com o futuro, planejando, né? Essa questão da estrutura é um foco central na gestão da educação de Palmeiras? É um dos, né? É um dos focos central, porque a estrutura faz toda a diferença no conforto das crianças, no conforto dos profissionais da educação e um todo. Porque quando a criança se sente bem no seu local, na sua escola, ele vai se sentir bem para todos os momentos, inclusive na sala de aula. Então, a gente pensou em começar fazendo essa reestruturação da educação pela parte estrutural das escolas. Liesa? Aproveitar para parabenizar a senhora secretária, o prefeito Baltazar e toda a equipe. Ouvimos ali diversos profissionais que mostraram, de fato, um trabalho multidisciplinar, uma união de esforços pela educação. Eu gostaria de saber mais detalhes, secretária, acerca da acessibilidade. Nós vimos que já existe uma preocupação para acolher crianças com necessidades especiais. Como é que vocês têm trabalhado para atender essa demanda que tem sido crescente? A gente iniciou, inclusive, eu estou à frente da pasta há um ano e seis meses. E são projetos pilotos, no governo, na gestão do Baltazar. Trazemos as salas multifuncionais para as escolas. Inclusive, foram seis escolas contempladas, a qual a maioria dessas escolas foi na zona rural. E essas salas multifuncionais, elas são aparelhadas para atender a criança especial dentro da própria escola. A gente tem o centro especializado, que é o AIE, que é localizado na sede. Mas, nem todos, no contraturno, tem como ir, às vezes, mesmo a gente tendo o transporte, que leva essas crianças ao AIE. Mas, às vezes, é preciso um atendimento de imediato. E esse atendimento é feito na própria escola, com essas salas multifuncionais. que veio, né, para ser atendida o aluno na própria escola. Porque isso é levar mais um conforto para o aluno dele não precisar se deslocar e ser atendido na escola. Agora, secretária, há uma preocupação também com a possibilidade de aumentar, né, o número de alunos que serão atendidos a partir de 2025, né. A prefeitura já iniciou aquela campanha de alerta e motivação para que os pais fiquem de olho na data ali da matrícula. Sim, sim. A gente já está com o nosso edital de matrícula pronto, né, para 2025. E também a gente vai atingir, com certeza, mais alunos, porque quanto mais, melhor para o município, né, e para todo. E para isso a gente vai fazer as matrículas e vamos fazer as buscativas, né, dessas matrículas. Vamos fazer a campanha, tem os dia D de matrícula. Então a gente vai em busca dessas crianças que se encontram ainda fora da sala de aula. Com esses dia D da matrícula e com essa campanha que a gente já está organizando, já estamos nos, né, realmente fazendo essa equipe toda organizada juntamente com os gestores das escolas, zona rural, zona urbana, para a gente não deixar esse próximo ano nem uma criança fora da escola. Essa é a meta. No geral, nós percebemos dois grandes desafios para a educação pública, merenda e transporte escolar. Como é que o município tem feito a gestão desses dois serviços? O transporte escolar, a gente tem uma frota própria, né, que são os ônibus Caminho da Escola, a qual esse ano de 2024 a gente conseguiu um ônibus novo, né, nosso prefeito foi em busca junto, né, foi a Brasília e conseguimos um ônibus novo do FMDE, que é a Caminho da Escola. Mas temos também, para fazer esse complemento, nós temos as licitações com ônibus, né, que são ônibus alugados, que faz esse complemento do transporte escolar. E no caso da merenda, tudo em dia? E a merenda tudo em dia, graças a Deus, a gente tem uma merenda de qualidade, a qual fizemos algumas mudanças, né, colocamos polpa de fruta na merenda da educação infantil, que é mais saudável, né, e temos também a nossa Escola de Tempo Integral, que é a primeira também do município, que é um projeto também piloto nessa gestão, que funciona na zona rural de Palmeiras e que está sendo, foi, assim, está sendo muito bom. Teve um bom aproveitamento, tem projetos belíssimos, a qual todos os alunos aprenderam a ler, estão alfabetizados de primeiro ano e lá eles almoçam, eles têm uma merenda, eles têm o lanche, têm o almoço e com todas as proteínas necessárias, né, porque a nossa nutricionista está de olho. E a gente, é, a gente faz, tem esse cuidado de fazer esse cardápio, é, bastante, contemplando, né, todas as proteínas, a qual nossos alunos, né, precisam, o que a gente precisa na nossa alimentação. Sem dúvida. Agora, secretária, geralmente quando uma gestão mostra avanços, seja na educação ou em outras áreas, muita gente gosta de dizer, ah, mas isso é só ali na sede da cidade, é só em uma escola, é só em um hospital, mas a gente vê essa preocupação também com a zona rural, né, essa necessidade de levar toda essa educação de qualidade que as crianças da sede estão recebendo também para as crianças da zona rural, né. Sim, sim, a zona rural era a parte, vamos dizer assim, quase esquecida, né, porque a gente tem escola a mais de 50 quilômetros da sede, né, é muito distante. Então, a zona rural sempre foi, assim, uma parte que não era tão atendida. E esse olhar especial, como eu já falei, do nosso gestor, essa preocupação que a gente tem de estar com esse bom atendimento, não deixando a sede, né, que é mais próxima da gente, deixando a sede de lado, mas a zona rural a gente tem mais esse olhar especial, toda a equipe gestora, a equipe do prefeito, o prefeito em si, ele tem se preocupado muito com a zona rural, com a zona urbana também, mas a zona rural por isso, por ser muito distante, a gente tem escolas, né, muito distante, e aí a gente leva, tem essa preocupação de estar mais próximo, né, de levar, da gente sempre estar na zona rural percorrendo as escolas, para que as pessoas, para que os alunos, os gestores, né, das escolas sintam-se mais acolhidos, né, por os gestores, né, pela Secretaria de Educação. E é por isso que a gente iniciou a escola de tempo integral pela zona rural. E deu muito certo, está dando muito certo. Nós temos um projeto lá, que é o projeto chamado Primeira Vírgula, que é Aprender Cantando, que é uma lindeza de se ver. Eles estão, assim, maravilhados, foi alfabetizado 100% dos alunos no primeiro ano. E é localizado na zona rural. A maioria das escolas que ganharam as salas multifuncionais é na zona rural. Então, a gente está, assim, mais perto da zona rural. Tivemos, assim, essa preocupação de estar aconchegando mais, né, de estar próximo, de estar dando uma atenção maior para a zona rural. Eu quero agradecer, então, a presença aqui da senhora, trazendo essa boa notícia, né, que bom a gente ver municípios como Palmeirais investindo na educação. O Piauí só vai avançar, né, com a educação, cada município ali na parceria com o governo do Estado, fazendo a sua parte. É muito bom a gente ver aí essas matérias belíssimas da Ana Paula, trazendo as crianças, falando de futuro. Muito obrigada. Uma boa tarde. Volte sempre aqui ao nosso bancada. Boa tarde. Eu aqui agradeço tudo, em nome de toda a gestão, em nome do nosso prefeito Baltazar, que está muito feliz, né, com essa reportagem, esses episódios, foram três dias, né, passando Palmeirais. Sim. E isso só nos engrandece, como gestor e como pessoa, que a gente está contribuindo, dando a nossa contribuição ao nosso município da melhor forma possível. E, com certeza, nos planos para 2025, é de melhorar ainda mais, porque a gente sabe que precisa melhorar ainda mais, né, porque não fizemos tudo, mas a gente, no que a gente puder fazer, a gente, com certeza, vai fazer pela educação do nosso município. Obrigada. E eu gostaria também, já estou passando aqui, nossa cidade está em festejo. Sim. Está em festejo, gostaria de convidar a todos, que hoje, hoje, a gente tem um grande show lá na nossa cidade, com o Samira Show, né, e vai ser muito bom. Termina no dia 8, começou o dia 28, e termina no dia 8 de dezembro, festejo Nossa Senhora da Conceição. A cidade está bastante aconchegante, linda, toda lá, esperando vocês. Obrigada, secretária. Vamos conferir o show hoje. Obrigada, é um prazer recebê-la aqui no nosso bancada. Obrigada, é um prazer. Exploração da Conceição. Então, vamos lá.